Olá meus queridos, obrigado por chegar aqui no meu canal, meu nome é Paulo Oliveira, meu canal é Receitas do Paulo Aqui. Hoje eu vou fazer um frango cozido diferente, olha só, já cortei três peitas de frango, está vendo? Nesses pedaços assim, está vendo? E aqui eu tenho, olha só, eu vou usar uma banana Santomé, lá no Rio de Janeiro a gente chama de banana Santomé, mas eu não sei, em outra parte do país aí, do Brasil, vocês me falam aí nos comentários de tipo de banana, como vocês chamam essa banana, tá bom? Eu vou usar meio limão, meu óleo, meu sal, vou usar um pouco de páprica, aqui eu tenho 400 ml de leite de coco, mas eu vou usar só 200 ml, metade dessa lata ali. E aqui eu já tenho o meu tempero cortadinho, que eu tenho uma cebola inteira, eu tenho meu aipo, aqui eu tenho três de ló, que eu cortei pequenininho, que eu adoro de ló, e meu tomate, meu cheiro verde e três dentes de alho. E aqui já tenho preparado também, ó, meu arroz, aqui também tenho o meu feijão preparado. Então vamos lá? Agora eu vou cortar meu limão, espremi meu limão e a banana vai ser a última que eu vou colocar. Vai ficar muito gostoso essa galinha, viu? Vou mostrar pra vocês passo a passo. E também, se vocês foram novos aqui no canal, por favor, já deixa o like pra mim, se inscreva no canal, tá bom? Ativando o sininho das notificações, que aí o YouTube vai falar pra vocês, vai informar pra vocês sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? E deixa o comentário abaixo do vídeo, deixa o comentário lá, tá bom? De onde vocês estão assistindo esse vídeo, fala pra mim tudo isso, tá bom? Vamos lá? Ok, aqui eu vou colocar um pouquinho do meu óleo, e deixar esquentar um pouco, pra colocar a minha cebola, meu alho, e depois colocar a minha galinha pra ela pegar uma corzinha, não é? Assim que ela murchar um pouquinho, vou colocar o meu alho, e depois eu coloco a galinha, o restante do tempero eu coloco depois. Agora, gente, vou colocar o meu frango. Assim que ele pegar uma corzinha, eu vou colocar um pouco d'água, pra ele cozinhar um pouco, né? Aqui eu vou colocar uma colher de sal, e depois eu vejo se ficou bom ou se precisa de mais, né? Me diga aí nos comentários, se vocês já comeram um frango com banana. Depois vocês me falam aí, tá? A banana eu vou colocar bem por último, que é pra ela não desmanchar, né? Dá aquele gostinho delicioso na galinha. Ok, meus queridos. Aqui eu tenho uma xícara de 250 ml de água, que eu vou colocar, e esperar ela cozinhar. Até essa água sumir toda. assim que ela secar toda, eu volto pra colocar o restante do tempero, né? E também o meu leite de coco. Eu tô usando leite de coco em lata, tá? Mas vocês podem usar o leite que vocês quiserem aí. Tá bom? Pode ser leite em lata, leite fresco. Vou tampar, esperar ferver um pouco aqui. Ok, meus queridos. Agora, eu vou colocar o meu tempero, né? Meu tomate, meu aipo, meu geló. Mas a minha salsinha eu vou guardar pra depois. Pra ela dar um gostinho especial, né? Agora, eu vou colocar também, ó, o meu suco de limão aqui. E daqui a pouquinho, assim que começar a secar essa água, eu coloco o meu leite de coco. E depois, a minha banana. Gente, vai ficar gostoso isso aqui, viu? Deixa eu ver se tá bom de sal. precisa de mais um pouquinho de sal. Joga só um pouquinho. E é como eu falei, gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, por favor, já deixa um like aí embaixo pra mim, tá bom? E a receita depois eu vou colocar logo abaixo do vídeo, se vocês clicarem no mais, vocês vão chegar à receita desse prato, tá bom? Agora, o tempero, cada um tem o seu, né? Cada um gosta de um tempero diferente, né? Então, se vocês quiserem mudar o tempero, pode, fique à vontade. Tá bom? Não se acanhem. Fiquem bem à vontade pra colocar, pra usar o tempero que vocês quiserem. Vou tampar, esperar essa água esfriar. Ou melhor, esfriar não. Secar, né? Vou colocar também, ó, a minha páprica. Pra dar uma corzinha bonita. ao mesmo tempo que eu colocar a minha banana, eu vou usar também o meu, a minha salsinha. Ok, meus queridos. Agora chegou a hora do meu leite de coco aqui. Tá vendo? Já secou, já secou bastante a água e eu já peguei um pedacinho aqui pra provar. Tá uma delícia essa galinha, bem cozidinha. E vamos colocar o nosso leite, né? tá vendo? Só usei a metade da lata. Deixa dar mais uma fervura. Esperar ele secar um pouquinho. Depois colocar a minha banana. banana. Ok, meus queridos. Já está sequinha, tá vendo? Já secou bastante. Agora chegou a hora mais importante. Olha só. Ups. Colocar a minha banana. Gente, é um cheirinho gostoso aqui. Agora eu vou colocar a minha salsinha aqui. meu feijão já está pronto, meu arroz já está pronto. É só colocar no prato e ir lá pra mesa comer com vocês. Ok, meus queridos. Olha só. Olha só o meu prato. que delícia. Tá vendo? A minha galinha com a minha banana, meu leite de coco, meu arrozinho, meu feijão. E está quente. Olha a fumacinha saindo. Vamos provar essa delícia? Vamos? gente, eu fiz com muito carinho. Deve estar uma delícia. Provar uma banana com a minha galinha, né? Gente, está uma delícia. Está muito, mas muito gostoso, meu. Muito gostoso. Até eu estou impressionado com essa comida. esse prato é uma delícia. Façam. Façam o que vocês vão gostar. Tá bom? E se vocês chegaram até aqui comigo, muito obrigado. Se não forem cadastrados no canal ainda, registrados, por favor, registra-se no meu canal. Tá bom? Ativa o sininho da notificação, deixa um like, comentário. Tá bom? Compartilha aí pra mim. Diz de onde você está vendo esse vídeo. Tá bom? Um beijo pra vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. E a gente se vê de novo na minha próxima receita. Tchau, tchau.